É importante foder ou não foder? É evidente que não é importante. Fode quem fode e não fode quem não quer. Com isso ninguém tem nada, mas mesmo nada a ver. O que o Dante me tolha é não poder confiar numa coisa que estica e depois encolhe. Uma coisa que é mole e se põe a endurar e a dilatar, a dilatar, até não se poder nem deixar de andar para depois se sumir e dar vontade de rir e de ir urinar. Isso eu quis dizer naquele verso louco que tenho ao pé. O amor é um sono que chega para o pouco ser que se é. Verso que como sempre terá ficado por perceber por mim até. Também aquela do Outror Agora e do Ah, poder ser tu sendo eu. Foi um bom trabalho para continuar tudo com a cara de caralho que todos já tinham e vão continuar a ter. Antes, durante e depois de morrer. Aplausos Obrigado.